Você já nasceu de novo? Essa pergunta, ela se tornou uma espécie de calo no sapato. Na China, no século passado, quando uma mulher, uma missionária americana chamada Mary Monsen, que havia passado por um momento muito crítico, quando ela voltava da China para os Estados Unidos, e o navio dela foi tomado por piratas, e eles abusaram do pessoal lá, das mulheres, e mataram alguns, e ela viu a morte muito próxima, e foi naquele momento que ela teve uma experiência real com Deus, e ela nasceu de novo. Ela era missionária, mas nasceu de novo naquela crise. E ela foi para os Estados Unidos, e na volta ela começou a fazer essa pergunta para as pessoas. Você tem certeza do seu novo nascimento? E as pessoas diziam, sim, eu tenho certeza. E ela tornava a fazer a pergunta para o outro e para o outro, e no domingo seguinte ela estava com a mesma pergunta, ela cumprimentava as pessoas assim. Aí foram se sentindo incomodados com a sua pergunta, depois de alguns meses, e começaram a pedir para que a junta de Richmond, que era uma junta batista dos Estados Unidos, tirassem ela, mandasse ela voltar. Aí ela foi mandada de volta aos Estados Unidos, e a junta desligou-a da missão, e ela ficou orando até que Deus levantou de novo um grupo para mandá-la para a China, e ela voltou para lá e ela fazia essa pergunta. E as pessoas se incomodavam muito. Muitos dos missionários ficavam irritados com ela, porque ela chegava, você tem certeza do seu novo nascimento? E não aguentaram e já começaram a perseguir, mas aí um dos missionários teve a experiência, porque você pode estar na igreja, mas não pode, mas não tenha sido nascido de novo. E a pergunta dela gerou um movimento que é chamado de avivamento de Xantung lá na China. Um avivamento que durou vários anos. Pessoas foram realmente transformadas. O Senhor levantou um grupo enorme de gente ali. E a pergunta que nós fazemos aqui hoje, você tem certeza do seu novo nascimento? Você já nasceu de novo? Ou você é apenas um membro de uma igreja? Você é um cristão nominal? Você nasceu na igreja? Você tem um background, um histórico religioso, mas não tem a vida de Cristo? Pense nesse assunto. Leve isso muito a sério. Porque Jesus disse a Nicodemus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse não pode, não pode. Ah, mas eu fui. Não pode. E para nascer de novo, é preciso morrer e ressuscitar. E nós morremos e ressuscitamos em Cristo. É nele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. A vida espiritual não é algo que acontece comigo. É algo que aconteceu com Cristo. O meu pecado veio de Adão e a minha salvação vem de Cristo. Pense nisso, considere isso, leve isso a sério. E também inscreva-se no nosso canal para receber as notificações dos nossos vídeos. Deixe o seu like, que vai ser muito importante. Compartilhe com pessoas que precisam conhecer o Evangelho e nos ajude como puder. Fique aqui o meu abraço de coração para coração.